Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mário e eu sou a Canalzinha na Cozinha. A receitinha de hoje nós vamos usar dois ovos, uma xícara de açúcar. Eu tô colocando o açúcar cristal, mas você pode usar o de mirara, o açúcar da sua preferência. Vou começar a bater essa minha risturinha, são os ovos e o açúcar. Já em seguida eu coloco uma xícara de achocolatado, tá? Eu tô usando a achocolatada, mas você pode colocar o cacau 50%. Vamos continuar mexendo. Já em seguida já posso estar colocando a meia xícara de óleo. O óleo também pode ser o óleo de coco, tá? O óleo de soja, o óleo da sua preferência, o óleo que você usa aí na sua casa. Esse bolo caseirinho aqui de chocolate, sabor chocolate, fica uma delícia, tá? Aqui agora eu já vou colocar uma xícara de leite, tá? Tá a temperatura ambiente, você pode usar o leite da sua preferência. Eu tô usando integral, mas você pode estar usando desnatado. ou zero lactose, o que você costuma usar aí na sua casa. Aí você mistura, tá? Aí a gente já vai estar acrescentando a farinha, tá? A farinha que eu vou usar hoje é a farinha de trigo, tá? Mas você pode estar substituindo pela farinha de arroz. Aqui eu tinha uma xícara. Vou misturar. Aqui eu já vou colocar a minha segunda xícara de farinha. E pessoal, ele rende. E em 45 minutos, 50 minutos, ele já tá prontinho, tá? Você vai levar ele no forno a 180 graus, tá? Já deixa pré-aquecido. Misturou. E pessoal, eu vou colocar o granulado que eu tinha aqui em casa, mas é opcional, tá? É só se você quiser e tiver. E aí mistura também. E por fim, é o fermento, tá? Uma colher de sopa de fermento. E vamos misturar. E a nossa massa fica assim, olha só. Que cor linda. E bem cremosa, ó. Daí se vocês quiserem, já me fala da onde que vocês são. Da onde que tá chegando o meu vídeo aí. Em qual cidade, estado, país. A Canalzinho na Cozinha vai ficar muito agradecida, tá? Agora eu vou limpar aqui essa bagunça e vou colocar a minha massa na forma, tá? Como eu tô usando uma forma antiaderente, eu só pincelei com um pouquinho de óleo, tá? Agora a gente vai colocar a nossa massa na forma. E esse bolo fica um espetáculo. Prontinho, agora é só levar no forno a 180 graus. Pessoal, tirei agora do forno o nosso bolo caseiro. Olha só como cresceu. Olha só o nosso bolo caseirinho de chocolate. Que delícia que ficou! Vamos partir agora? Fofinho, ó. Fofinho. Olha isso, olha que massa. Agora vamos pegar um pedaço. Olha só que pedaço de bolo maravilhoso. Olha só que fofo, gente. Olha. Hum! Vou mostrar pra vocês. Olha só que massa, ó. Hum! Façam aí na casa de vocês. E a criançada vai aprovar. Desde já eu agradeço. Fiquem aí com essa belezura de massa de bolo caseirinho de chocolate. Obrigadão. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.